Pessoal, esse aqui é o primeiro trabalho Acabei de chegar aqui, 5 e meia Não, já cheguei faz um tempinho Fiquei comendo ali no carro Com o meu cafezinho e o meu pão Aí o que eu faço aqui é o seguinte É que tem gente que ainda não quer falar alto Tem essa partezinha aqui do meio Que eu vou tirar o lixo Vou passar o pano nas mesas E limpar o chão aqui E aí depois então eu mostro as outras salas Deixa eu mostrar pra vocês agora, ok? Eles já foram embora Bom, aqui a recepçãozinha, olha Eu tenho que tirar o pó desses sofazinhos Das mesinhas ali Passar o limpar vidro nessa mesinha de vidro Eu já limpei Já aspirei Agora eu só vou passar o moque Aí tem entrada aqui, ó Eu limpei essa porta de vidro Também passei a limpar vidro Tem a recepçãozinha Essa mesinha que eu já limpei também Aquele espaço que eu mostrei Aqui dentro Eu já limpei tudo Só falta varrer e passar o moque Aí aqui, ó Esse aspirador é meu Eu trago ele Eu tenho uma aspiradora aqui muito ruim Aqui Uma sala de reunião Também eu limpo essa mesa Essa daqui Varro e passo o mop Tem mais esse balcão Tem mais esse balcão Aí a gente sai aqui Tem essa primeira sala Primeira sala Aqui eu tiro o pó de tudo Tiro o lixo e aspiro Tem o lixo ali Tem o lixo ali No cantinho, ó Tiro o lixo e aspiro Aí tem essa segunda aqui Mesma coisa Tá meio bagunçada assim A gente não mexe em nada disso Só limpo a mesa O chão Que é com o aspirador E tiro o lixo Isso aqui é tudo, ó Ele tava mudando a sala dele Pra outro lugar Aí aqui tem uma outra sala Ó Eu tiro o pó de tudo Aspiro e tiro o lixo Basicamente a mesma coisa Em todas as salas Só que essa daqui Que é a do Chefe Ele tá mudando ainda Tá trazendo as coisas dele pra cá Tem o banheirinho aqui, ó Só a dele tem piso Tem aqui, ó Banheirinho Aí tem essas coisinhas Que eu pego e lavo Não me custa, né? Tiro o lixinho dele E venho pro banheirinho A sala dele ainda tava bagunçada Porque ele tá Tem a minha cestinha de coisas É minha também Eu deixo aqui Aí vou mostrar lá O que tem mais Depois eu volto pra cá Porque agora eu vou começar A tirar pó Dessas salas Tem uma sala ali Já limpei Já tirei pó É muito bagunçado assim Cheio de coisas Então não dá pra mexer Tá vendo? Ele coloca o papel no chão Não dá pra mexer muito Mas eu limpo onde dá, né? Tiro o pó E depois eu vou passar o aspirador Aí tem essa parte aqui, ó Que eles vendem, sabe? Essas cadeiras aqui de Cadeiras de massagem Eles vendem um monte de coisa Aí aqui, ó Só tem essa luz mesmo Tá escuro, mas Tá queimando Aí eu limpo aqui O gabinete aqui A pia Tiro aqui o lixo Limpo aqui Limpo essa mesa de vidro E limpo o chão Faço um mop E aí acabou Ah não Tem mais dois banheiros E aí acabou Aí eu limpo todo Todo esse chão aqui Eu passo um mop nele Todo Aí agora Essa parte daqui, ó Daqui Pra lá Que é o final Eu não limpo Porque eles alugam essa parte Ali eu não limpo Aqui tem o banheirinho Os cabines Essas das mulheres A pia Tira o lixo Limpo o chão E esse aqui Ali nessa porta Não é nada E aqui É o masculino Limpo aqui Tem mais essa portinha aqui A pia Tira o lixo E limpo o chão Só isso Só isso Mas eu fico aqui Umas duas horas e meia Três horas Aí eu já limpei aqui Lembra que eu limpei Mostrei essa Essa parte aqui de dentro E agora eu vou começar a tirar Pó e lavar lá o banheirinho Venho de lá então Pra cá Fazendo Então Até daqui Tchau 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 O espelho, tudo. Estou cheio. O outro também. Masculino. Estava bem feio, bem sujo. Bem sujo. E aí, agora, eu vou embora. Então, essa sala aqui, daqui pra lá, ó, eu não limpo. Aí, minhas coisinhas já estão aqui, minhas paninhas, minhas coisas. Tá vendo? Eles têm esse aspirador e eu não gosto de usar ele. Ele é mais pra tapete. Então, é isso, gente. Agora, vou lá pro outro. Vamos embora. Pronto. Estou indo para o outro. Cansada. Vou mentir, não. Cansada. Mas feliz. Porque eu tenho emprego, né? Graças a Deus. Então... Vamos para o outro. Vou ficar lá mais ou menos nessa aqui, gente. Fiquei três horas. Três horas. Agora, eu vou... Ficar lá no outro. Mais ou menos duas horas. Agora é oito quarenta e oito. Começar nove. Espero estar onze horas em casa. Espero muito. Lá no outro é limpinho. É um pouquinho grande. Mas é limpinho. Não tem tanto piso assim que nem isso, sabe? O outro é... Tudo carpete. Tudo carpete. Dentro, né? Aí tem a parte de fora. Tem dois banheiros do lado de fora. E... Uma cozinha grande. E tem os escritorinhos. Que os escritórios... Eu só passo o mope na terça e quinta. Do lado de fora, né? Eu passo o mope. E dentro desse tem uma cozinha pequena também. Mas é super limpinha. Limpa mesmo para limpar. Limpar. Vou limpar. Mas... É bem limpinho. Então é isso. Todos os dias eu faço esse que eu tô indo agora. E esse que eu vim hoje... É só de quarta-feira. Toda quarta-feira. Uma vez por semana. Aí... Um dia na semana eu tenho dois. Porque eu já tenho o meu todos os dias. Segunda e sexta-feira. E mais esse de quarta-feira. Entendeu? Mas agora tá... Fácil. O problema é na neve. Na neve não é brincadeira. O chão fica branco. Eu vou mostrar. Vou voltar. Vou voltar. Um dia. Quando estiver nevando. Para mostrar para vocês. Como é que fica. Fica branquinho. Aí dá um pouco de trabalho. Aí dá um pouco de trabalho. Mas eu tô usando um... Um produto muito bom. Usando um produto muito bom que... Neutraliza bem, sabe? Tira bem a... As manchas do sal. Porque eles colocam muito sal. Para derreter a neve. E aí vira uma lama. E essa que eu fui hoje. Esse serviço que eu fui hoje. Era todo carpetado. Aí o homem inventou de colocar piso. Tipo piso madeira aquilo lá. É tipo madeira. Mas porque ele é tipo um plastificado. Duro. Sabe? Eu não sei como é que eu não faço. Mas ele inventou de pôr esse piso. Gente na neve. Vocês vão fazer ideia como é que fica. Aí na neve demora bem umas quatro horas e meia. Porque o piso fica ruim demais, né? E tem que deixar bem limpinho. Tá bom gente. Já tô chegando. Olha como é pertinho. Ó, eu não desliguei o celular. Nada. Eu vou deixar para vocês verem. Ó, tá dando quatro minutos ali. Para vocês verem como é pertinho. Um do outro. Ainda bem, né? Chegando, gente. Ai, ai, gente. Hoje foi bem corrido lá em casa. Porque eu inventei de... Gente, o YouTube tá terrível. O YouTube tá terrível. Eu fiz uma live lá. E aí eles não deixaram publicar. Publicou, mas não tava contabilizando as pessoas que estavam vendo, sabe? Aí eu mostrei lá o fogão, meu fogão. Eu tava limpando. Ele tava muito sujo. Aí eu peguei e tentei de arrastar ele. Limpar a parede atrás. Limpar o chão. Aí eu me enrolei todinho. Porque ainda tive que fazer almoço. Na verdade é a janta, né? Fazer a janta. Aí peguei o Dani correndo. Dei almoço pra ele quando ele chegou. As coisas tudo caindo aqui, ó. Até o celular. Mas eu não vou desligar para vocês verem como é pertinho. Cheguei. Dei almoço correndo pra ele. Coloquei a roupa dele no Karatê. Aí eu levei ele pro Karatê. Deixei ele lá às quatro e meia pra Tuani. E já vim trabalhar. Aí cheguei. Fui tomar meu cafezinho dentro do carro. Cafezinho que eu fiz lá em casa. Cheguei. Rápido, né? Deu cinco minutos e quarenta e oito ali. Cheguei. E aí foi isso. Aí eu já vim pra cá e comecei a cinco e meia. Tá bom? Eu não vou mostrar isso, senão vai ficar muito longo esse vídeo, tudo. Mas um outro dia eu mostro. Tá bom? Esse... Esse prédio aqui pra vocês. Então, beijo pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Foi só um pouquinho aí do que eu... Do que eu faço. E a gente vai se falando. Beijos. Tchau, tchau.